Música Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal Agora com o novo modo adversário, o Sumo Vamos dar uma olhadinha aqui É do jogo, é Vem, vem Tem que empurrar o cara para o lado de fora O cara escolheu um carro assim que se a gente bate de frente nele A gente sai decolando Caramba É difícil acertar o cara Eu tinha um parceiro, só que o cidadão foi o primeiro a pular fora do barco aqui Achou que ele tinha que acelerar? Ah, eu me enoço O meu carro aqui já tá fumacendo Acho já Ah minha nossa É o que o senhor Ah sim eu caí ali, um péro, o ponte caiu Não achei, não caí Ei, meu amigo pode aparecer patinando o avião E hoje eu vi E E eu vi Vem Vou atrair ele pra Madine Ui, ui, ui Quase que eu Eu caio lá fora Cara, tá acabando o tempo Vamos perder, será? É, vai perder Ele vai perder Morte súbita Ah, o negócio A rede tá descendo, tá diminuindo aqui Ah, legal, gostei disso Ah, droga O cara conseguiu me explodir Me arrastou bem pouquinho a coisa e eu perdi Então é isso aí, não importa se tu tem a vantagem ou não Chega no final ali Você tem que Tem que conseguir Então o jogo tá legal É um pouquinho mais elaborado Daí que o O modo de sobrevivência Aquele último equipe sobrevivente Ah, caiu de novo É, deu um lag aqui Vem, 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 vem Caramba Tá dando um lag aqui Que eu Não tava prevendo Ah, droga O cara me arrastou É, o Sultan não é um O carro ideal pra fazer essa partida Sumô É, é isso aí Tem que ser carro japonês, né Pra fazer sumô É, é isso aí É, é isso aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. O parceiro mais atrapalha do que ajuda. Aí, 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 vencemos a primeira. Ah, é, até que fim. Beleza, vamos lá, então. Onde é que o cara tá? Ah, tá ali. Aê, trabalho em equipe. Essa foi boa. Beleza, vamos lá. Quinta rodada. Agora vai, agora é pra desempatar, agora é pra, é pra vencer, hein. Aê. Rodada vencedor. Ganhemos de novo. Rodada seis. Aê, tamo na frente. Finalmente tamo vencendo agora. Ele que se cuida, que ele vai apanhar de novo agora. Tamo em dois, cara. Temos que vencer isso aí. É questão de honra. Ó, para. Ó, para. Aê, é, é. Ah, trabalho em equipe. É isso aí, é assim que se vence. É. Jogo vencedor. Muito bem, é, muito bem, muito bem. É, é que foi meio desproporcional, né, eu tava em vantagem, tava dois contra um, meio na covardia, mas deu pra sacar como o jogo é. O jogo é interessante e aquela rodada ali que eu fiquei rodando até o final também foi bastante interessante, porque deu pra sacar o que acontece se ficar até o final. Gostei do jogo. É, vamos ver se a gente vai continuar fazendo ou não. Mas eu gostei. Falou então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu.